Música Tamo junto pessoal aqui com ele, seu Braz Bom dia, seu Braz Bom dia, rapaz Tudo bem com o senhor? Tudo bem Seu Braz, primeiramente obrigado por me receber aqui É sempre um prazer estar aqui Obrigado por ser Eu adoro visitar a horta do senhor E adoro também bater um papo Certeza Seu Braz, estou vendo aqui uns canteirinhos já plantou Um, dois, três, está para o quarto canteiro aqui O senhor está plantando o que, seu Braz? Estou plantando bloco, o Ramoso Santana O Ramoso Santana? O Ramoso Santana Posso dar uma olhadinha na muda, seu Braz? Mostrar para o pessoal como que é a muda do Ramoso? É o bloco do frio, né mano? Ah, olha aí Esse é o famoso Ramoso Santana, seu Braz O senhor plantando ele hoje, vai colher quando? Está aqui há três meses Três meses? Tem que esperar três meses para comer Rapaz, julho, agosto, setembro, outubro Depois da metade de outubro vai estar Já está começando a cachear Começando a cachear E aí, seu Braz, quanto tempo para colher? Três meses Colhendo assim no caso, não é? Ah sim, mais uns três meses A gente colhe ele É Aquele plantadinho Seu Braz, o espaçamento que o senhor usa? Ah, um meio metro, né? É, meio metro? Vai no olho, né seu Braz? Tem experiência, vai no olho Ah não, vai no olho mesmo Já é experiência de trinta e cinco anos Eita, não, já é muito tempo, né? Muito tempo Trinta e cinco anos já E seu Braz, eu estava batendo um papo com o senhor aqui Não é comum, né, o senhor plantar bó Não, não, não Não, mas agora tudo foi plantado É, variar um pouquinho também é bom Variar um pouquinho Porque a semente para nascer agora nessa seca é difícil, né? É, né? Agora começa aqui Se fizer mais de um pouco, né? Tem fim de frio, de seca Tem fim de seca Sempre tem uns prejuízos pra gente Ah, tem Senhor Braz, uma pergunta também O que o senhor tem plantado aqui na horta do senhor? Ah, só coentro e cebolinha só Coentro e cebolinha Só o que eu trabalho, coentro e cebolinha E a couve, né seu Braz? É, cheio de a couve, é É, e a couve Vai lá aí Senhor Braz, mano Vizinho É, rapaz Daqui uns 5 anos, rapaz Vou dizer uma coisa, né? A coisa tá pior, né? É, meu Deus, seu Braz Sabe como vai ser, né? Sabe como é que vai ser, cara Seu Braz, eu tô vendo na mão do senhor aí A bandeja falha bastante, hein? Falha, cara Eu contei Eu contei só em duas bandejas Só em duas bandejas Eu plantei outra ali, cara Eu contei 60 60 pés que faltou Aí já é prejuízo, né? Ah, e vem quantos aí? 200? É 200 Ó, duas bandejas de 60 pés Aí é qualquer coisa, hein? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito a dois Trinta e dois, trinta e dois pés, né? Quanto? Trinta e dois, dezoito a dois Trinta e dois, eu achei que era um só, mas ia dois, trinta e dois falhas Trinta e dois pés que faltou Agora você, você Mas seu Braz vai de duzentos, é quinze, quase vinte por cento Não, então a bandeja falta isso Aí no final, no final você compra quinze Quando for no final só vai ter só doze É verdade Aí é prejuízo, cara Aí não dá Não dá, não sei o que Tem que reclamar, aí não Aí não dá certo E seu Braz, o senhor não costuma não comprar muda, né? É, nunca comprei, cara Agora eu inventei de comprar Mas já vi o prejuízo que levei É Ah, bom que aprende a fazer as coisas É, não, mas é verdade O cara aprende, né, mano? Aprende Ah, a gente tomando um pouquinho, a gente aprende É, mas é Tomando um pouquinho, o cara aprende Mas só é ruim por causa que o cara não vende bastante, né, mano? É Pessoal vai cirmando do cara Tá levando prejuízo É, e outra coisa Agricultor fala com o agricultor, né? Certeza Então o cara não melhorar Daqui a pouco a fama espalha por aí Ninguém compra dele mais Certeza Ó, e já o rapaz ali falou, né, o Beto? Pois é, o vizinho, né? É Já reclamou, trocou o fornecedor Tem que trocar, não? Tem que trocar, porque Hoje em dia Tem que se adaptar e fazer um bom trabalho, seu Braz Porque senão os caras não vão pra frente Não vai, não vai Se a mercadoria tá cara Você tem que vender uma coisa que preste, né? Exatamente Ganhar na qualidade, né? Ô, Sr. Braz Oi? Bastou muito de preço as coisas, né? Viu, Beto? Oi? Eu contei aqui agora 32 pés aqui que faltou Nessa bandeja aqui, ó Reclama pra ele pra ele mandar uma bandeja a mais, senhor Eu reclamei, ele mandou pra mim as americanas que vem tudo quebrada Vem faltando um monte, tudo que você plantar quebrada Eu reclamei pra ele, deixou duas bandejas a mais Olha aí Já é uma soluçãozinha É, senão você perde, pô Exatamente Lá na roça, lá Eu perdia muito, seu Zé Na de beterraba Beterraba falhava Na de beterraba É Aí eu pegava a foto Mandava pra moça lá de Biritiba Que mandava pra mim Na outra remessa Ela já mandava uma bandeja a mais Duas bandejas a mais Seu Braz, a fundura que o senhor faz É, eu cobro só isso aqui, ó Cobre só o carocinho, ó É, o carocinho Da muda É Aí, ó E logo em seguida, a sua água também, seu Braz? Ou vai esperar um pouco? Mola, mas isso aqui, se não molhar, não tem nada, não Como eu olhei hoje, assim, essa terra pra poder contar, né E também, com esse vento, né, seu Braz? É Molhar não é legal, né? Não é legal com esse vento É, nossa, por isso, eu perdi pra ela Perdeu um monte de muda É, você viu um monte de muda que perdeu, hein Não, cara Tá, querendo que ele? Vamos Chegar, vamos pegar daqui pra não ir pra lá, caminhar na toa, né Isso, seu Braz Já vai fazendo o trabalho, né É, vai fazendo o trabalho, né Pra não tá andando na toa Já plantou bastante, seu Braz? É, eu cheguei ainda agora, você viu a hora que eu cheguei, né Vim, vi, vi Cheguei e você já tava aqui, né Já Eu tava indo lá pro fundo, ó Eu tava colhendo couve Aí quando eu termino de colher a verdura, aí eu vou fazer uns bichinhos pela aqui, né É um jeito Tá certo Tudo se você for pagar, cara, tá fugido Não, aí, aí, aí Tá fugido Aí você tira do seu lucro, não Não, tá fugido Já tá bom Se tudo for pagar, cara Afinal das contas, o cara Pagou pra trabalhar Pagou pra trabalhar Pagou pra trabalhar O aiudinho Aquela aiudinho, cara Aquele acabadorinho que é uma beleza É, né Ô, senhor Brazio Eu tava vendo a couve lá no fundo da roça do senhor lá O senhor tá colhendo lá ainda ou não? Aonde? Aquela lá do fundo Aonde? Aonde eu tirei vinte dúzia lá É? Aí tô colhendo ela pra me jogar um adubinho, né Toda quebra que eu tô de folha eu jogo um adubinho Senão ela não sai Não, é, tem que adubar, né, senhor Brazio? Tá bem Tá bem forte Tem que imitar a dúvida, tem que gastar Uma pausa ali no vídeo do seu Brazio Pra vir aqui no vizinho o agricultor Beto Bom dia, Beto Bom dia Tudo bem com o senhor? Tudo Eu vi ali o seu latão de uréia ali O senhor tá adubando a couve-manteiga Isso Esse tipo de couve-manteiga que o senhor planta aqui É a clara ou a escura? Essa é da escura Essa é da escura Uma chama da verdona, né Ah, da que é mais verde É Ô Beto E aí, Beto, posso dar uma olhada no punhado que o senhor joga de uréia? Esse é uréia, né? É que eu jogo semanalmente, né? Então eu não preciso jogar tanta quantidade, né? Ó, toda semana o senhor tá fazendo esse trabalho que você tá fazendo aqui? Toda semana E aí em seguida o senhor rega também? Isso Logo depois de jogar, a gente tem que jogar uma água em cima dela Ó, Beto, é um trabalho, né? Porque é pé por pé, né? É pé por pé Pé por pé, não é? E é toda semana, né? Toda semana que faz isso É porque ela mantém o verde, né? Se não jogar, ela perde verde, ela começa a ficar cor amarelada, né? Ah, olha aí, uma dica pro pessoal E aí, Beto, o senhor trabalha há muito tempo com hortaliça Há bastante tempo, né? É, eu vejo o senhor aqui às vezes, mas nunca gravei, nunca... A gente bateu um papo assim mesmo É, eu trabalho bastante E aí, o Beto tem essa quadra todinha aqui, ó Desde lá do fundo até ali na frente E lá do outro lado E do outro lado também Do outro lado também E Beto, o que o senhor tem plantado aqui na horta do senhor, hoje? Hoje tem couve-manteiga, tem brócolis ninja, couve-flor, repolho, salsa, coentro, espinafre, alface roxa, lisa, mimosa, americana, crespa Rapaz, e tem muita coisa? Tem tudo, né? E tudo aqui tá colhendo, né? Tudo colhendo 90% tá colhendo E Beto, o senhor trabalha com a verdura vendendo pra fora, né? É, eu mesmo faço a distribuição, né? Eu faço a entrega Ah, tá Planta e entrega também Isso Tá certo Muito tempo nessa profissão, seu Beto É... que eu faço a entrega já faz... Doze, treze anos Treze anos Treze anos E que o senhor planta... Ah, isso aí eu já nasci na lavoura, né? Ah, é Você é em Biritiba? Biritiba Sul Ah, Biritiba Sul Biritiba Sul Você é um agricultor desde a infância Muito bem Beto, valeu por me receber aí pro nosso bate-papo Beleza Outro dia eu posso vir aqui nós gravar mais aí pra nós parar sobre esses brócolos ninja que o senhor tem Pode, pode ser A porta tá aberta aí Pode vir a hora que você quiser Betão, obrigado, hein? Mas eu não plantava Então eu tinha que pegar quase... quase que... tudo de fora Aí foi onde eu vou A tendência é... é essa, infelizmente, de baixar preço, hein, certo? Tudo é a mesma coisa, né? Exatamente É isso aí De volta aqui na Horta do Seu Braz Terminou de plantar os canteirinhos dele aqui e já se foi Te convido a seguir nossas redes sociais Arroba o Agronosso Tamo no Instagram Tamo no Facebook Tamo no Twitter Um abraço a todos E aí E aí